Super Rugby! Yeah! Super Rugby! Yeah! Super Rugby! Yeah! Vamos matar! Ponto pra nós! Ae! Finge que é ponto! Ha ha ha! Vocês vão perder! Não! Outro ponto pra nós, gente! É um vídeo de um minuto, tá? Vamos lá! Vamos ganhar, time! Vamos, time! Vamos ganhar! Ponto pra nós! Ponto, ponto, ponto! Ponto pra gente! Ponto pra gente! Vamos virar o jogo! Não! Não! Não, 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 não! Vamos! Somos Super Rugby! Somos Super Rugby! Ponto pra gente! Ganhamos! Ae! Ah, se maldito! Vamos fazer ponto! Ah! Super Rugby! Vamos lá! Somos Super Rugby! Toma essa! Ai! Vamos lá! Ah! Vamos! Ponto pra gente! Dois minuto de primavera! Vamos! Nosso time Super Rugby! Que brilhante pra gente! Pronto! Pronto! Vai ser dois minutos! Gente, vai acabar o vídeo! Tchau!